Um dos pontos turísticos mais importantes de Caxias, a Praça Duque de Caxias, conhecida também como Praça da Balaiada ou ainda Praça do Morro do Alecrim, está interditada para a reforma. A obra faz parte de um projeto arquitetônico ousado que no futuro vai contemplar ainda dois mirantes. A Praça Duque de Caxias compõe um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, o palco da Guerra da Balaiada. Um ponto turístico, a gente fotografa aqui, faz book, faz ensaios fotográficos. Eu acho essa área aqui bem arbolizada e também eu acho um pouco perigosa aquela área ali, que deveria fazer alguma coisa para iluminar um pouco mais. É uma área muito importante para Caxias, que é um ponto turístico, que é um museu, onde ocorreu a balaiada. O local está isolado para a reforma. O antigo piso já começou a ser retirado. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o local receberá nova iluminação, novos bancos, além de um trabalho de paisagismo que irá modificar também a arborização e os canteiros. É uma praça que foi idealizada mesmo para que se faça uma reformulação, dê uma cara nova para aquela praça, mas que não deixe de enfatizar o que ela é. Além de ser a Praça Duque de Caxias, a Praça da Oema, ela é considerada como Praça da Balaiada. Além da reforma da Praça Duque de Caxias, há em fase de licitação um projeto de construção de um mirante aqui no Morro do Alecrim, que promete uma vista privilegiada a visitantes e moradores, uma visão panorâmica do Centro Histórico de Caxias. O mirante da balaiada será o local de visitação mais elevado da cidade. Segundo a Secretaria, a estrutura foi planejada para se encaixar à obra da Igreja Católica, que irá construir no local uma imagem de Nossa Senhora das Graças de 30 metros e uma capela. Faz parte do projeto também uma passarela em volta da encosta do morro, formando uma trilha para o passeio turístico, com acesso para cadeirantes. A previsão é que todo o complexo do mirante da balaiada será entregue no fim do ano. O projeto Ousada é um projeto novo para a cidade e ele enfatiza bem as ruínas da balaiada. O mirante vai passar, o mirante é todo suspenso, vai passar bem ao lado das ruínas da balaiada, vai adentrar por dentro da balaiada, sem que ninguém toque nas ruínas da balaiada. Por hoje é só. Para rever essas e outras reportagens do Estado, basta acessar o G1 Maranhão. Assista agora a novela. Pega, pega. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.